E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só a importância de escutar as agências meteorológicas do Japão quando elas falam de nevasca. Tem gente que brinca. Tá brincando. Olha só. 11 pessoas morreram, 226 ficaram feridas por fortes nevascas no Japão. Pelo menos 11 pessoas morreram e 226 ficaram feridas nas fortes nevascas que cobriram as grandes áreas ao longo da costa do Mar do Japão entre o dia 7 e 10 de janeiro, informou a Fire and Disaster Management Agency em 11 de janeiro. As três pessoas entre 60 e 80 anos que morreram na prefeitura de Fukui em 9 ou 10 de janeiro disseram as autoridades da prefeitura. 47 pessoas na prefeitura ficaram feridas, principalmente por tropeçar ou cair do telhado. Caraca, os caras subiam no telhado para limpar a neve? Olha aí, né? Durante a remoção de neve, acrescentaram as autoridades. Cinco deles foram hospitalizadas depois de adoecerem presos em seus carros na neve pesada. Olha só. Vocês lembram que os carros que iam nas autoestradas aqui do Japão ficaram presos na neve? Olha aí. Na província de Nígata, quatro pessoas morreram durante o trabalho de remoção de neve em 10 de janeiro. Cerca de mil veículos ficaram presos na via expressa Rukuriko, na província de Fukui, em um ponto durante uma tempestade de neve em 10 de janeiro. Mais de 200 veículos ficaram presos na neve pesada na via expressa Tokai-Rukuriko, na província de Toyama, enquanto 250 ficaram presos na estrada nacional da Rota 8, na prefeitura de Nígata. As três prefeituras pediram às forças de autodefesa a assistência nos esforços de resgate. A agência meteorológica disse que mais de 10 pontos de monitoramento na região ao longo do Mar do Japão estabeleceram recortes de queda de neve por 72 horas, até a madrugada de 10 de janeiro, durante a atual onda de frio. Entre eles estava a Joetsu, província de Nígata, onde caíram até 187 centímetros de neve. Segundo a agência, em muitas partes da cidade o acúmulo de neve ultrapassou os 3 metros. Eu já morei em Joetsu, eu estava trabalhando na fábrica de macarrão ali em Joetsu. Olha, uma coisa eu vou falar para vocês, Joetsu ali o bicho realmente pega. O bicho pega, pega feio, que na hora que eu vi aquilo eu corri, mudei de Joetsu o mais rápido possível que eu vi. Morar em Nígata é bom, é, era muito bacana, tem cidade muito organizada, tem praias ali, tem coisas assim muito bacanas. Eu gostei demais de morar lá, mas na hora que eu vi essa quantidade de neve, eu falei assim, não dá para ficar aqui não, senão ano após ano eu vou me lascar aqui não, aí eu saí. Entre eles, também foram registrados recordes de queda de neve em Xirakawa, na prefeitura de Gifo, que recebeu 162 centímetros, e Tonami, na prefeitura de Toyama, que foi coberto por 138 centímetros ao longo das duas 72 horas. Wadima, na prefeitura de Ishikawa, Hime, na prefeitura de Toyama, e Sakai Minato, na prefeitura de Totore, relataram quedas de neve sete vezes maiores no mesmo período de um ano. Caraca, esse ano o bicho pegou, apesar que tá um frio do cão, meu. A enorme quantidade de neve foi trazida para a região de Rokuriko e outros lugares, depois que uma nuvem de neve se formou por uma colisão de vento soprando de diferentes direções sobre o mar do Japão. A nuvem de neve continuou indo para as áreas específicas na forma de um cinto. Então ele expandiu assim e foi subindo. Então pensa na inhaca que deu. Mas é isso aí. Então dá pra vocês terem ideia que quando vem alerta de neve, quando eles falam assim, neve forte, fica esperto, porque o bicho pega. Por isso que eu desisti de morar em certas regiões que a gente sabe que neva muito, por causa desse tipo de coisa. Por causa desse tipo de nevasca, eu já passei cada apuro com neve, porque eu não desejo isso pra mim, nem pra minha esposa. Mas de qualquer maneira, pra vocês que moram na região de nevasca, cuidado, procuram sempre manter um suprimento de comida em casa, porque a gente nunca sabe quando vai interromper o fornecimento ou algo parecido, porque você vê que as expressas ficam paradas, ela interrompe a cadeia de suprimentos. No caso assim, os alimentos não vão para os supermercados, a não ser que pegam a rota por baixo. Mas você vê que pela expressa não vai, então fica, assim, dependendo dias parado. E nessa brincadeira toda, acaba caindo a cadeia de suprimentos. Isso é quando você não fica ilhado dentro da cidade, igual o que aconteceu em Joídso agora. Dependendo da quantidade de neve, você não consegue nem sair de casa. E aí, como é que faz? Então realmente tem que se tomar cuidado. Mas é isso aí, família. Atualização sobre o sistema de neves, meteorologia do Japão aqui pra vocês. E a importância de sempre ficar atento a isso. Da mesma forma, quando vem os taifus, aquelas tempestades, tem que ficar de olho também. O canal aqui procura sempre reportar, na medida do possível, esse tipo de tempestade. Tanto que nós mostramos o Hagibis também, quanto aquele que passou aqui destruindo o Japão. E outros mais fracos também. Mas de qualquer maneira, o canal sempre, na medida do possível, tenta deixar vocês atualizados. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais!